Mãozinha Boa Aê Ganha esgrima Por fora, se der por fora Se der, pá e sai Estoura e sai Tá, ô esgrima Você vê o que é melhor Deu, estoura e sai Aí, boa, faz força aí Faz força aí Faz força aí Faz força aí Chuta e sai de baixo Chuta e sai de baixo Ajeita suas pegadas primeiro Ajeita as pegadas Ajeita as pegadas Ajeita a pegada da mão esquerda Quando é Calma Braça a perna Cuidado com a esgrima aí Vai, joga, joga Sai por baixo Vai, chuta Por fora, certinho Aê Perna oposta, se der Perna oposta Três passos Mete o pé no bíceps Mete o pé no bíceps Boa Muito bem Vai Pode ir Pode ir, vai Vai, 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 vai Vai, vai Aê Vamos Sem amenizar nada Sem aliviar nada Sem aliviar nada Sem aliviar nada Joga pra cima Aê, boa Olha o braço Olha o braço Olha o cotovelo, Mica Olha o cotovelo Olha o cotovelo, Mica Olha o cotovelo, Mica Vai saindo, vai saindo Vai ganhando ângulo Vai ganhando ângulo Pisa no quadril Isso Não deixa ganhar meio E vai pisando no quadril Vai, vai Daí sai no prejuízo, Mica Tem que sair no prejuízo Vamos, vamos, Mica Vai, vai, vai Pisa no quadril e vai Vai, vai, vai Trabalha 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 forte Trabalha forte aí Trabalha forte aí Trabalha forte aí Trabalha forte Pisa no quadril Pisa no quadril Foi 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 Moplata triângulo E armilho Vai, trabalha forte Trabalha forte Troca força Você falou que ia fazer força Então vamos lá Vai, vai, vai Fecha o cotovelo Pra não roubar o braço Vamos, vamos Fecha o cotovelo Vai, vai Vamos Pede pra cima, Mica Tem pressão Pressão, 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 Mica Pressão, Mica Pressão Amoplata também tem, Mica Amoplata também é boa Abre Pisa no quadril, Mica Pra se achar melhor Pisa no quadril Pisa no quadril Boa Aí pisa no quadril Não deixa tirar o braço Vamos lá Pisa no quadril e vamos Pisa no quadril e vamos Pisa Pisa, não fecha Pisa no quadril Tem gancho também, Mica Amoplata também tem, Mica Força Vamos Ei, vamos Mete força Mete força Vamos Vamos Pisa no quadril Vamos Vamos Vai, 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 moleque Vamos Bora, força de homem aí Força de homem aí Força de homem aí Vamos Engole, engole o braço Engole o braço Engole o braço Pisa no quadril Pisa no quadril Isso Isso Aí Vai, vai, vai Pisa no quadril Não fecha mais não Pisa no quadril Aí Vai, vai, vai Bora, Mica Foi 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 Quatro Já Vai mais força Vai mais força Foi Quatro Vamos Vai, vai, vai Pisa no quadril Pisa no quadril Vai, Mica Vai, Mica Continua, Mica Pisa no quadril Mete posição Vamos Ó, sai o quadril Trabalha o gancho também, Mica Que você leva de gancho Trabalha o gancho Trabalha de gancho Trabalha de gancho Trabalha o gancho Você leva o gancho Vai, vamos Tá aberto a guarda Vamos lá, vai, Mica Ó, Mica Cinco minutos Vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Continua 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 dando pressão Continua dando pressão Que ele vai ter que abrir Vai ter que se abrir Continua dando pressão Continua Engole o braço dele, Mica Não perde a posição não Vai daí mesmo Ó, uma prata, uma prata, Mica Ó, uma prata Faixa, Mica Continua, Mica Continua, Mica Continua Pressão, Mica Engole o braço Engole o Mica Engole o braço e vai, vamos Agora Ó, Mica Agora Vamos raspar, vamos raspar Vamos raspar Vamos raspar Mica Bora raspar Ei, 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 ei Tem que trabalhar Trabalhar duro Trabalhar duro Tem que trabalhar duro aí Trabalhar forte Exato Bota pra voar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos Isso Vamos Vamos lá Aí no braço, ó braço Ó braço Ó braço, ó perna Aí, agora Pegou, Mica Já era, já era Já era Lava 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 Obrigado. A campeã de 2020 e o campeão de 2021 é... Mikael Galvão Represente É o filho Galvão Que eu tenho Tá bem filho, você merece 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 Muito bom Sim? Merece 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 Obrigado.